É o link do compartilhar, certo? Você abriu a sua planilha, abriu o seu documento Google, clica em compartilhar. Vamos lá, clicou em compartilhar. Ele vai abrir, deixa ele abrir aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Aí aqui vai abrir essa janelinha aqui e você vem copiar link, ó. Copiar link. Copiou o link, link copiado, clica em concluído. É só você abrir agora o documento que você quer fazer. Aquele outro documento, né, que você está montando os dossiês, né, dos professores. E cola CTRL V. Né? Clica no botão direito, o direito do mouse. E cola o link do dossiê. Olha aí. Dá o Enter e ele fica azulzinho. Olha aí. Pronto. Aí você vai colar. Você pode também, tem outra maneira, que você pode apertar o Tab, que você substitui esse link todinho pela palavra dossiê do professor mentor. Mas não deixa de ser o link, entendeu? Ó, você CTRL C, CTRL V, né, CTRL V na realidade. E clica aqui, a Tab, para substituir para o professor mentor. Pronto. Tá aí o dossiê do professor mentor linkado no seu documento. Abraços. Fui.